Lembra que a gente tá muito nessa pegada sobre os animais, maus tratos aos animais? Agora também, ó, o governo acabou de proibir também, tá bom, o uso de animais em testes de cosméticos, gente. Os animais, né, vertebrados não podem mais ser usados em pesquisas, desenvolvimento e muito menos controle de cosméticos, tá? Ou de produtos também de higiene pessoal ou perfumaria. A resolução é do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal e não afeta o desenvolvimento de vacinas e medicamentos e nem o teste em humanos, por exemplo. Mas como é que vai funcionar, Ju, tudo isso? A medida vale para os casos em que os ingredientes e compostos já possuem uma segurança e eficácia já comprovada cientificamente, então não vão usar. Nas situações em que as fórmulas sejam novas, a norma estabelece que utilizem, tá, que sejam utilizados outros métodos alternativos reconhecidos pelo órgão que substituem ou reduzem o uso de animais, né, nesses testes. Além de atender também uma demanda das sociedades protetoras dos animais, a resolução vai na mesma linha da legislação internacional. Já que 27 países da União Europeia, por exemplo, já possuem leis bastante semelhantes. O Zoom Out, né, bem antes de qualquer outra determinação legal, várias marcas de cosméticos já pararam de realizar testes em animaizinhos como esses aqui. Para que muitos jovens também da geração Z, que é um fator determinante realmente, né, na hora de fazer as compras, eles vão lembrar sempre. Poxa, eles não usam o coelhinho. Pronto, esse eu vou comprar. Ó, não tem ratinho e não tem coelhinho. Então são essas duas novas notícias que surgiu, tanto do TikTok, do TikTok e o governo proibindo também o uso de animais em testes de cosméticos, por exemplo, tá bom? Agora a gente vai dar um recadinho muito bacana pra você. Fique inteirado, inteirado aqui no programa, porque a gente vai seguindo uma linha muito boa. Inclusive, o recado que eu quero dar pra...